Agora sim, né? Agora representando a Igreja Adventista do sétimo dia, cantando a música Descansarei de Etienne, Monique Gabriele Oliveira. A CIDADE NO BRASIL Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também És rei, descansarei, Pois sei que és Deus Minha alma está segura em ti Sabe bem Em Cristo firme está Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também És rei, descansarei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está segura em ti Oh meu Senhor Oh meu Senhor Descansarei Descansarei Pois sei que és Deus Pois sei que és Deus Eu sei que és Deus Eu sei que és Deus E agora E agora E agora Ou é que és Deus Eu sei que és Deus Amém. Vem me esconder Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre as águas tu também és rei. 250 pontos, parabéns, Deus abençoe muito bem.